Coração 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 Passei Sofrir e amarei Despensito Em carinho Coração Desiludido Chora mais Cora mais Carinho Coração Desiludido Chora mais Devagarinho Recordando Vários tempos Teus carinhos De maldade Sofrer hoje Estormentos Se tu choras Eu cantar Sofrer hoje Estormentos Estormentos Tu choras Mesmo estando Arrependido Não has Trudecido Caminho Coração Coração Estormentos Estou Muito Estou Legenda Adriana Zanotto